O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Plural. Como você se comporta quando o assunto é política? Para você, as leis devem ser votadas de acordo com a crença de nossos representantes ou política e religião devem caminhar distantes? Já se foi o tempo em que a figura da Igreja e do Estado se confundiam. O Estado brasileiro é laico, mas a Igreja do Papa ainda tem força no país mais católico do mundo. Na ala protestante, cresce o número de pastores que se dividem entre o sacerdócio e a vida pública. Esses são indícios de uma democracia saudável ou seria um retrocesso? O Plural de hoje vai conversar sobre esse assunto e, para começar, no primeiro bloco, nós vamos receber o deputado Tadeu Veneri pelo PT e também o professor cientista político da UFPR, Emerson Sérgio. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente abriu falando que o Estado é laico. O que significa dizer isso, professor? Porque é desde a primeira Constituição que a gente tem essa formação. É desde a primeira Constituição republicana. Na verdade, o Estado laico é uma figura de organização que separa formalmente as instituições do Estado das instituições religiosas. Isso não significa necessariamente que, na prática, vai se dar da mesma forma. Então, quer dizer, até o final do Império, isso não existia nem nas instituições. O que aconteceu com as primeiras Constituições republicanas, lá da década de 90 do século XIX, foi que aqueles que assumiram a Primeira República, que, de maneira geral, ocupavam altos postos no Exército, eram militares de altas patentes, eles tinham uma tradição de concepção de mundo, uma formação muito próxima do positivismo. E o positivismo defendia, no século XIX, talvez a principal corrente de concepção de mundo, que defendia a separação do mundo dos homens, do mundo da religião. Por isso, a ideia de criar instituições que separassem o Estado da Igreja. Mas hoje, isso na prática a gente se verifica ou existem situações que corrompem essa estrutura? Eu não diria corromper, eu acho que a corrupção não é um termo apropriado. Eu diria que uma coisa é você prever institucionalmente. Uma coisa é você dizer, olha, deve funcionar assim. Outra coisa é você dizer que você separa o Estado da religião, mas na hora da sociedade procurar mecanismos ou organizações para se representar dentro do Estado, ela encontrar, entre outras, as organizações religiosas, como representantes delas dentro do Estado. Então, você tem uma série de instituições, de organizações, que são capazes de organizar determinadas demandas da sociedade ou demandas de segmentos da sociedade dentro do aparelho do Estado. Uma delas são os partidos políticos, outras são essas organizações não governamentais. E no Brasil, nós temos uma tradição que não é recente, de usar, de a igreja ser usada por segmentos da sociedade como uma forma de representar ou dar voz a esses segmentos lá. Então, de maneira geral, isso sempre aconteceu. O que talvez a gente esteja vendo agora, que talvez seja uma novidade, seja o aparelhamento de determinados segmentos religiosos, também não podemos generalizar, de determinados segmentos para interesses que não são especificamente daqueles representados por essas igrejas. Deputado, como que o senhor vê essa situação? O senhor já foi vereador, agora deputado já conviveu com pastores, que são deputados, existe a bancada evangélica na Assembleia. Na verdade, esses interesses, às vezes, prevalecem mais o interesse dessa religião do que da própria partido. Por isso, você é conhecido como bancada evangélica. Como que o senhor vê isso? Eu, primeiro, não vejo o fato de você ter pessoas que professam determinadas crenças religiosas como sendo problemático. Nós poderíamos ter bancadas evangélicas, bancadas católicas, bancadas que não tivessem nenhuma identificação religiosa, formalmente não tivessem, bancadas que fossem do candomblé, bancadas... Não teria problema. O problema é quando você tenta transformar o Estado num aparelho a serviço da sua religião. Quer dizer, esse processo, e principalmente esse processo no Ocidente, ele ficou, eu acho que já no passado, não tão recente, mas já no passado, que não tende, pelo menos não é a intenção da melhor população, trazê-lo de volta. Porque quando você prioriza o espaço, que deve ser um espaço de debate, o espaço democrático, o espaço do Parlamento, não para fazer os grandes debates da sociedade, mas para fazer os debates que a sua instituição, igreja, tem como prioridade, eu creio que aí sim acontece uma distorção. Aliás, é interessante como nós aqui no Brasil, e no Ocidente de forma geral, nós temos uma crítica à Europa, temos uma crítica ao fundamentalismo, ao fundamentalismo religioso, principalmente o fundamentalismo religioso, no Oriente Médio. Mas como ele muitas vezes se repete com uma nova roupagem dentro, não formalmente de partidos, mas dentro de mandatos. Quer dizer, você condena os ayatolás, ou se condena o Hezbollah, ou se condena determinados grupos religiosos, como é o caso do Afeganistão, agora, recente, com tudo o que acontece, e que tem na sua conformação, mais do que uma defesa da religião, uma defesa de uma proposta de sociedade, e obviamente que a religião acaba sendo um veículo para isso, acho que nós não podemos nos enganar, eu recentemente comentava com alguns procuradores aqui do Estado que, quando dá posse do Papa Francisco, me chama muita atenção a quantidade de Cruz de Malta que há ainda nas vestimentas daqueles que participaram, da eleição, inclusive, do próprio Papa. E o que era a Cruz de Malta? Era uma ordem de cabalaria, que foi feita, inclusive, para que levasse, não só a religião, levasse o processo de tomada de territórios para dentro do Oriente, aqui para a América, que não era América, mas para essa parte do território. Quando as primeiras caravelas chegam aqui, o que você vê nas caravelas é coisa de Malta. Quando se olha agora para aqueles que elegeram o Papa, muitos ainda trazem essa tradição. Então, eu acho que esse processo de você tentar, dentro da Assembleia, do Congresso, fazer prevalecer a sua visão de mundo, dentro da sua visão religiosa, eu acho que muito atraso e muita preocupação. Porque se parte do princípio que a maioria da sociedade deve se submeter à sua visão de mundo e à sua visão de Estado. E aí, eu acho que as coisas se complicam. Nós não podemos transformar o Estado num aparelho da religião. Eu acho que isso fica bastante ruim para todos, para aqueles que professam a religião e para aqueles que não professam a religião nenhuma, inclusive. Bom, para ilustrar melhor nossa conversa, nós preparamos uma breve retrospectiva com casos recentes, envolvendo impasses entre a política e princípios religiosos. Em 2011, o movimento gay conseguiu uma conquista importante na justiça, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Na época, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, ficou conhecido pelas declarações contrárias e até ofensivas à união homoafetiva. Ele e a senadora Marinor Brito chegaram a bater boca durante uma reunião sobre o kit anti-homofobia, que seria distribuído nas escolas. No Paraná, o kit também gerou debate e até audiência pública. Os deputados da bancada evangélica alegaram que o material era um estímulo à homossexualidade. Depois de tanta polêmica, a presidente Dilma Rousseff acabou barrando a cartilha por entender que era inapropriada. Outro projeto que ganhou relevância nacional e mexeu com o setor evangélico foi o PL-122, que criminaliza a homofobia. O apresentador de TV e pastor Silas Malafaia criou uma campanha na internet para que a proposta fosse derrubada por considerar uma afronta à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. O pastor discutiu até com cantores reconhecidos entre o público cristão. Ele queria que a banda de Ante do Trono apoiasse a campanha, mas a líder Ana Paula Valadão se recusou por entender que o pecado é uma decisão pessoal e não pode ser controlado pela lei. Tramita na Câmara Federal um projeto antigo que pretende regulamentar a prostituição. A intenção é garantir direitos trabalhistas e seguranças prostitutas. A proposta já foi arquivada mais de uma vez por interferência de setores religiosos que acham que a medida pode ser um estímulo à promiscuidade. Professor Emerson, o senhor já falou que as casas de leis mesclam representatividade popular. Vários grupos estão representados ali e um deles é a própria igreja. Agora, até que ponto o político é eleito para representar aquele grupo? Seja ele religioso ou até o grupo do movimento homossexual, enfim. É legítimo que se represente a exclusividade, os interesses apenas daquele grupo sem pensar no coletivo? Então, Esther, sob o ponto de vista do parlamento que é o lugar para debate, sim. Quer dizer, na distribuição dos poderes na democracia, na nossa democracia, o poder legislativo é o único que tem, por origem, por concepção, a capacidade de representar determinados segmentos da sociedade ou a maior parte dos segmentos da sociedade. Por isso que a nossa eleição é proporcional, a gente quer ter lá segmentos. O executivo não. O executivo é eleito para aplicar determinada visão de mundo, determinado projeto de governo. Portanto, uma parte vai ficar fora do executivo, porque se uma parte ganhou, a outra perdeu. No legislativo, a ideia é que as partes tenham, pelo menos, direito à voz. O que a gente percebe no Brasil, nas últimas décadas, é que nós temos montado, através das eleições, um congresso, um legislativo, mais conservador, e não só conservador com viés religioso, porque o deputado que aparece na matéria não é líder religioso, ele é um deputado conservador, militar. Sim. Mas os setores conservadores da sociedade têm conseguido se organizar e ocupar espaço dentro do legislativo. Mas os exemplos que nós temos, na verdade, são exemplos de reações destes setores, dentro do Congresso, a ações do executivo. Porque o executivo que ganhou a eleição, o executivo que governa, é um executivo que tem propostas progressistas, em relação a vários temas polêmicos da nossa sociedade. No fundo, no fundo, esse debate não é ruim em si. Esse debate é uma amostra do amadurecimento da democracia, e que, ganhando ou perdendo, tendo que avançar, retroceder, mostra que nós temos capacidade de permitir que, no Congresso, diferentes visões de mundo possam se posicionar. Evidentemente que eu também não sou inocente em achar que os resultados finais serão os resultados mais positivos ou os melhores resultados para todo mundo. Assim como também não será um resultado soma zero. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. De qualquer maneira, essa ideia que você começou o programa falando do Estado laico, não é natural. É uma construção social. E nós estamos construindo a imagem de sociedade, a melhor sociedade, no dia a dia, em função de quem vence ou quem perde esse debate, que se dá principalmente dentro do Congresso. E, uma vez instituído no Congresso, no embate que se dá com o Executivo. Nesse contexto, então, respondendo àquela pergunta que nós fizemos no início de falando em democracia sadia, nós podemos dizer que estamos numa democracia saudável. Então, já que temos muitas partes representadas e existe a possibilidade de debater esses assuntos. No que diz respeito ao processo, sim. Ao debate, sim. O que não garante bons resultados no final. No próximo bloco, nós vamos conversar com o pastor e deputados Gilson de Souza. Até já. Com o crescimento das igrejas protestantes, cresce também o número de representantes cristãos nas casas de lei. Dos 513 deputados federais, pelo menos 70 são membros da bancada evangélica. Na Assembleia Legislativa do Paraná, 7 dos 54 deputados são evangélicos. E na Câmara Municipal de Curitiba, há pelo menos dois pastores que são vereadores. De que forma as igrejas se articulam para eleger seus representantes? Vamos entender melhor esse cenário com o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Gilson de Souza, que também é deputado estadual pelo PSC e líder da bancada evangélica na casa. Obrigada pela presença, deputado. Bom, pastor, antes do senhor se eleger deputado, o senhor já era pastor, né? Por que surgiu o interesse em entrar para a vida pública? Na verdade, eu sou pastor há 29 anos. E o pastor trabalha com o povo. O pastor se depara com diversas dificuldades que o povo tem. Pessoas doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, pessoas desempregadas, pessoas que precisam de saúde, que têm seus filhos, muitas vezes com problema de drogadição. E nós nos deparamos com essa realidade. E o trabalho pastoral é um trabalho que visa trabalhar com o povo, atender o povo nas suas necessidades. Então, nós nos envolvemos com a sociedade, sabemos do clamor, das demandas. E aconteceu que, no caso da Igreja do Evangelho Quadrangular, que desenvolve um trabalho social muito forte, trabalha com dependentes químicos em muitas áreas, e a Igreja entendeu que precisava se envolver. Não é a Igreja enquanto instituição, mas a Igreja é composta de pessoas, que, comuns, nós temos professores, temos médicos, temos pessoas de vários segmentos dentro das nossas Igrejas. E entendeu que deveríamos também nos envolver de uma forma mais efetiva, no sentido de ter um deputado, de ter um político. E o que acontece? A Igreja tem uma secretaria que cuida especificamente desta área política. E o meu nome foi indicado, e devido a minha caminhada já no Estado do Paraná, meu envolvimento com tantas causas sociais, achou que eu poderia também participar desse processo, e onde resultou na minha eleição. Professor Emerson, a gente percebe que no Legislativo, a Igreja acaba tendo um pouco mais de espaço do que no Executivo e no Judiciário. No Executivo, no caso, no Ministério da Pesca, a gente tem o Marcelo Crivella, mas é uma exceção. Existe alguma razão para isso? As razões são por conta de diferentes funções dos poderes. Como o deputado falou, quer dizer, ele tem uma trajetória pessoal de ligação com bases, de segmentos da sociedade, que pode ser que, se não fosse através desta instituição, dessa organização, não teriam outra representação. A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo, nós ainda vivemos, infelizmente, em uma das sociedades mais desiguais do mundo ocidental, onde o Estado, as organizações, as instituições, e quando não, a escola básica, não consegue chegar a muitos segmentos. Historicamente, quem chega nesses segmentos é a igreja, ou são as igrejas. Então, essas igrejas, elas conseguem vocacionar, transmitir demandas de segmentos da sociedade que normalmente não são atendidos. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Na última eleição para municipal, 2012, nós tivemos uma tendência a um número maior de candidatos de partidos minoritários, muitos desses partidos ligados diretamente à igrejas religiosas, no interior, em municípios pequenos. Enquanto que os partidos médios e partidos grandes tendem a concentrar proporcionalmente mais candidatos nos municípios de médio para cima. Então, as pessoas reclamam muito do excesso de partidos no Brasil, dos partidos nanicos, etc., etc., e não percebem que esses partidos desempenham uma função importantíssima, que é trazer para dentro do debate político quem está na periferia. Então, independente de serem igrejas ou não, o importante é que, para a boa saúde da democracia, todos tenham condições de se fazer representar. O que vai resultar, como eu já disse no bloco anterior, o resultado desse debate pode não ser o melhor para a democracia, mas, com certeza, reduzirá a desigualdade na representação política que nós temos. É, fomenta esse debate e, com relação à periferia, a gente percebe também que a maioria das pessoas que compõem as bancadas evangélicas são de igrejas neopentecostais ou pentecostais. As tradicionais não participam tanto desse processo. E as igrejas neopentecostais estão mais presentes nas comunidades carentes. Então, a gente precisa, no caso específico das igrejas, a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a capacidade ou o poder de mobilização espiritual que a organização igreja tem. Outra coisa é o poder material, o poder mundano que a instituição tem. E esse poder demanda a capacidade de representação de pessoas ou de próprias demandas que dependem desses segmentos para chegar até o Estado. Então, a gente não pode desconsiderar a existência também de interesses materiais quando determinados segmentos religiosos resolvem entrar organizadamente no sistema político, no sistema partidário, disputar eleições, etc. Há uma disputa de poder, sim, um poder material, que não pode se confundir com aquele poder espiritual que está na origem dessas instituições. Se essas instituições perderem o poder espiritual como veículo de transformação do poder espiritual, vira um partido político. Não deveria ser apenas um partido político. Mas também não pode ser apenas um partido político, senão ela deixa de manter a sua origem, de garantir a permanência da justificativa da sua existência. Deputado, já faz um tempo que a Igreja Quadrangular tem essa secretaria, claro, já foi mudando ao longo do tempo a maneira que ela se articula, mas já faz um tempo que procura eleger candidatos de dentro da Igreja. O pastor Ailton Araújo, que voltou a ser vereador agora, tem uma carreira já na vida pública. Como que funciona esse processo na Igreja, de escolher um candidato? O que se promove? Qual a intenção da Igreja? Na verdade, nós tivemos o pastor Ailton Araújo, já tivemos o pastor Fernando Guimarães, que foi deputado também. E a Igreja, ela entende a importância dos cidadãos de bem, pessoas de integridade, pessoas que já passaram pelo crivo de todo o conselho de pastores, pessoas que têm um bom histórico e que reúnem condições para ser um bom representante. É importante dizer que, às vezes, as pessoas pensam que um deputado evangélico, pastor, ele está lá para resolver um problema só da Igreja, um problema espiritual. A Igreja é composta por pessoas da sociedade e que têm as suas demandas, como eu disse. E essa pessoa que representa, ela precisa também representar esses segmentos da sociedade. Quando fala da Igreja, passa essa ideia de confiabilidade. O povo procura a Igreja, confia nos pastores. Então, quando entra no processo político, obviamente, isso tem um peso muito grande. Porque fala de um pastor que faz parte de uma Igreja, que tem toda uma estrutura para avaliar a condição dele. E, então, esse processo de escolha é da própria liderança da Igreja. Então, é apresentado o nome, avalia o candidato, mas temos a plena consciência que o deputado não é um deputado da Igreja. Uma vez que foi eleito, ele vai atender os interesses da comunidade, no caso, paranaense, que tem vários segmentos. Tem militares, vários grupos militares, médicos, funcionários públicos. E esse representante vai atuar em todas essas áreas. Agora, atuando em todas as áreas, claro, sempre vai ter a bagagem da sua crença pessoal. E quando for para... É difícil um pouco ponderar como vai defender o interesse de talvez um grupo, como o grupo homossexual, que tem relações que contrariam as convicções religiosas dessas igrejas. Como ponderar isso? Até que ponto vai a crença? Na verdade, nós não queremos impor a nossa crença a ninguém. Não há interesse, intenção de impor a fé. Isso é uma questão de fórum íntimo. Então, no caso, os evangélicos representam 30%, quase 30% da sociedade paranaense. E essas questões de fé, nós vemos dentro da Assembleia vários grupos. Tem pessoas que são budistas, espíritas, católicos, ateus. Já tivemos deputados católicos. Agora, não há intenção, pelo menos da nossa parte, de impor a fé. É, obviamente, temos nossos princípios e brigamos por isso. Achamos que isso vai tornar as famílias mais fortes, mais seguras. Entendemos o valor da família e nós lutamos por isso. Sem, de certa forma, desrespeitar aqueles que não acreditam em nada ou que pensam diferente. E eu acho que a Assembleia Legislativa, o Legislativo, é importante para isso. É um espaço para as pessoas colocarem as suas ideias, né? E, por isso, todos têm o direito de colocar os seus representantes, desde que se organizem para isso. Se tratando dos homossexuais, dos gays, lésbicas, eles se organizam para ter os seus representantes. E, obviamente, eles vão defender aquilo que eles acham importante. E todos os demais grupos também podem se organizar. Agora, o que deve entender que lá é um lugar de debates e que todos terão a liberdade para colocar as suas ideias. O que nós não podemos é, por termos a nossa fé, e que talvez divirja de outros, nós ficarmos fora desse processo político. É a democracia, onde todos os grupos podem se fazer representar, desde que se organizem para isso. Mas esses grupos, no caso citado, eles se organizam. Tanto que nós vemos hoje um grupo de pessoas que se organizou e está impedindo com que os trabalhos na Câmara Federal, especificamente da Comissão dos Direitos Humanos, esses trabalhos sejam realizados. Eles estão manifestando aquilo que creem. Obviamente, colocando em defesa aquilo que eles acreditam. Mas é um processo. Não vou entrar nas questões mais... É, nós já vamos voltar a falar sobre esse caso da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Antes, nós vamos assistir ao material que a nossa equipe de reportagem preparou nas ruas, para saber como o eleitor enxerga esse assunto. Eu queria saber se a senhora leva em consideração na hora de votar a religião do político. Não, para mim isso não faz diferença. O que vale é a vida que a pessoa leva, de dignidade e respeito. Lógico que sim, né? Mas só que ele tem que ser de Deus e verdade, né? Não mostrar nas câmeras que é e depois mudar totalmente aquilo que ele fala. E por que você acha que isso é importante? Porque Deus está acima de tudo na vida da gente. E a pessoa que age com Deus, ela age certa. A pessoa que não age com Deus, ela age errada. Ah, eu acho que é importante porque são pessoas mais comprometidas, eu acho que com outras pessoas, né? Tem uma visão melhor do bem das outras pessoas. Não, eu não considero a religião, não. Não tenho discriminação nesse sentido. Eu vejo a pessoa, a honestidade, a seriedade e o passado dele, o que ele já apresentou até hoje. Eu penso no trabalho que ele vai fazer pelo município, pelo estado, pelo país, não pela religião dele. E você vota sempre em candidato a sua religião? Não necessariamente a minha religião, né? Mas pessoas que têm a mente aberta para o bem mesmo, né? Que a gente pode perceber, né? Procuro analisar bem e votar candidatos evangélicos. Por que você acha que isso é importante? Ah, é importante porque a gente... Eu fui criada assim, eu sigo o evangelismo e eu gosto. Você acha que é importante aliar a política e religião ou você acha que tem que ser coisas separadas? Coisas separadas. E não pode, inclusive, usar a religião para se auto-eleger, né? É, eu acho que deve ser separado, mas conta o caráter dele, né? Porque, para muitos, a religião é um rótulo. E o que vale é o conteúdo, a vivência. Política é uma coisa, religiosidade é outra. Eu acho que ter caráter ou não ter caráter, ser honesto ou não, independe de religiosidade. Eu acho que não interfere, não. Porque não vai mudar nada, né? O que muda é a atitude deles, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Religião é credo, né? Política é Brasil, né? Cuidar do nosso povo. O que eles não fazem? Uh, que bom se eles pensassem um pouquinho na religião. As coisas seriam bem mais fáceis. Professor Emerson, além da igreja, outros setores da sociedade também promovem seus candidatos, né? O grupo LGBT, os negros, jogadores de futebol, sindicalistas, enfim. Mas a gente sente que, de certa forma, existe uma certa resistência e críticas mais ferrenhas à bancada evangélica, né? Aos líderes religiosos. De certa forma, assim, imaginar que só porque está lá representando um grupo religioso seria homofóbico, né? Já tiveram essas declarações. Por que será que dentro do meio político se erguem essas construções? Aqui, na verdade, não é exatamente no meio político. É no debate público. O espaço para o debate público, ele é limitado. As pessoas têm espaço limitado para debater. Então, são elencados, são escolhidos determinados temas em dados momentos. Depois, isso desaparece. E o fato de ele desaparecer no debate público dá a impressão que não tem mais problema. Na verdade, o problema existe. A questão está lá, só não está sendo debatida. Perceba que, junto com a questão da Comissão de Direitos Humanos, foi também eleito, escolhido como presidente da Comissão de Meio Ambiente, um senador que é reconhecidamente contrário aos movimentos ambientalistas. E não houve espaço na agenda pública para debater as duas coisas. Predominou uma e não a outra. Quando que, dez anos atrás, provavelmente a questão ambiental fosse a principal de todas. O que a gente tem que considerar também é que, já que nós falamos do eleitor, os estudos mostram que o eleitor, independente de religião ou igreja, o eleitor se aproxima mais, conforme ele envelhece, o eleitor aproxima mais os seus critérios de escolha de critérios religiosos, independente de qual seja. Pode ser tanto critérios budistas quanto de qualquer outra religião. Considerando que nós estamos num país onde a população está envelhecendo, do ponto de vista macro, do ponto de vista geral, nós tendemos a ter uma permanência da questão da religião no nosso debate público por um bom tempo. Até que a gente se acostume com a existência desses grupos dentro do parlamento. Diferentes grupos organizados, como o deputado disse, qualquer grupo pode se organizar, e de fato. O problema, a questão é quando a organização de um grupo domina a agenda, deixando de lado outros temas que são importantes para o debate, ou quando a organização de determinados princípios muito específicos influenciam nas decisões do executivo a ponto de retroceder ganhos sociais, por exemplo. Ganhos sociais na área de saúde, na área de saúde preventiva, que no fundo, no fundo, sempre estão no segundo plano desse debate. Nós corremos o risco de, às vezes, perder dinheiro para, por exemplo, campanhas de prevenção à gravidez na adolescência, por conta de discussão de posição de grupos, ou ganhar dinheiro excessivamente para a manifestação de determinados grupos que não têm tanto peso dentro da sociedade. Então, este equilíbrio nós só conseguimos se nós tivermos um parlamento, um congresso, também equilibrado, que não pese para nenhum dos lados, e que os que estiverem lá estejam, de fato, interessados em representar os interesses dos seus segmentos, dos segmentos de seus eleitores, e não das instituições específicas. Está certo. Muito obrigada pela presença hoje aqui, professor Emerson Sérgio. Obrigada, está. A participação do professor encerra aqui, mas no próximo bloco, nós promovemos um encontro entre o deputado Tadeu Veneri e o deputado Gilson de Souza. A gente volta já. Música 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 Estamos de volta. O plural de hoje discurte a interferência da doutrina religiosa na formulação de leis. E neste último bloco, o programa promove encontro de ideias. O deputado Tadeu Veneri, líder da oposição na Assembleia e presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o pastor e deputado Gilson de Souza, líder da bancada evangélica na casa, participam com a gente. Muito obrigada novamente. Para começar nossa conversa, nós vamos assistir um material que nossa equipe de reportagem produziu na Assembleia Legislativa do Paraná. Acompanhe. Eu acho que a religião tem um papel fundamental. Eu não digo a religião propriamente dito, mas os segmentos religiosos positivamente influenciam, obviamente, até porque são setores organizados da sociedade. Olha, se é positivo ou negativo, não sei. O que eu posso dizer é que ela é real, porque ela vem do eleitor, porque o cidadão forma os seus valores também na religião, na crença, na sua fé. E ele exprime isso na sua votação. Agora, cada um tem a sua crença, a gente respeita a todos. Agora, é muito importante, eu acho que faz com que esse trabalho de muito amadurecimento que tem feito principalmente as igrejas, vem trazer para o parlamento discussões importantes no caso do aborto. Eu acho que é natural que a influência das minhas crenças, como a de qualquer outro político, influa nas decisões do político, nos atos do político, e é bom que assim seja. É óbvio que essa influência, no meu ponto de vista, é positiva. Quando os segmentos religiosos, eles apostam, ou investem, ou apoiam seus representantes, ou representantes extraídos do seu meio, para que interajam e envolvam-se com a política. Isso é importante, eu acho que toda vez que se fala, que tem a discussão de envolver o lado emocional, religioso das pessoas, motiva, dá campo de discussão e tem a sua contribuição aqui no parlamento. Então, eu acho que a religião, ela pode ser positiva, desde que a sua influência seja dosada. Quando fica basicamente por motivos religiosos, leva ao radicalismo, e aí, no meu modo de entender, ela traz fatores negativos à atividade política. Deputado Tadeu Veneira, existe espaço na Assembleia, na nossa aqui do Paraná, para esse tipo de debate? Os deputados estão abertos? Eu acho que sim, até porque, veja, quando nós falamos em posições divergentes, eu acredito que o que você pretende é que não haja sectarismo. Eu não posso impor ao outro aquilo que eu penso, por ser uma visão extremamente voltada para um determinado segmento, mas que não se aplica a todos. Eu ouvia o Emerson, justamente, em uma das suas afirmações, e eu concordo com ele. Apesar de eu ser católico, eu não posso ser contra, por exemplo, na minha concepção, que haja campanhas para que as pessoas usem preservativo. Eu sei que a Igreja Católica, uma parte dela é contrária, ou que tenha pílula anticoncepcional. Acho que isso é um problema de saúde pública, e de saúde pública para milhões de mulheres e homens, e não para aqueles que professam esta ou aquela região. Então, justamente por isso, é que eu entendo que a minha crença religiosa não pode partir de um princípio de fazer com que todos pensem exatamente igual a mim. Eu não estou na Igreja, eu estou dentro do Parlamento. Pois é, deputado, é nessa questão que fica um pouco difícil, né? A gente vê no caso da união homoafetiva, ou do próprio aborto, né? Que, geralmente, os líderes religiosos, quando eleitos, são contrários por uma convicção de fé. E agora nós temos o caso da regulamentação da prostituição. Será que a gente não está tolindo o direito de outrem? Porque, na verdade, a prostituição já existia antes, a união homoafetiva já existia, né? Com a lei, o que acontece é que a gente está regularizando e dando um direito civil para essas pessoas. As pessoas que votam nos pastores, elas esperam que ele defenda a convicção religiosa. Fica difícil administrar isso? Não, logicamente, aqueles que nos elegeram esperam que nós realmente possamos legislar de acordo com aquilo que é expectativa deles. E, antes de eu ser um deputado, antes, eu também era um eleitor. Então, hoje eu estou na condição de deputado como um legislador. Mas essa questão de você defender realmente aquilo que você acredita, é importante dizer que você vai defender, você vai colocar o seu posicionamento. Não há imposição com relação a isso. Por isso, a sociedade deve se organizar com relação a isso. Nós vemos, por exemplo, o segmento evangélico. O segmento evangélico na Assembleia Legislativa tem seus representantes, mas que estão em partidos diferentes. Nós temos evangélicos que estão no PT, que estão no PMDB, PSDB, PSC. Então, eles não estão num partido só e querendo impor, prevalecer. E essas discussões também acontecem nos partidos políticos. Então, eu acho isso tremendamente saudável. E nós não podemos esquecer que nós somos o representante da sociedade. Temos que expressar aquilo que eles pensam, aquilo que eles querem. Agora, lógico, acima de tudo, tem que haver o respeito por aqueles que pensam diferente. Eu acho que isso não se negocia e nós não podemos esquecer, querendo impor o nosso pensamento. É o lugar do debate e precisa ser respeitado. Uma grande questão que a gente vê sendo debatida em toda a sociedade é a questão da corrupção. Ao eleger um político religioso, a pessoa provavelmente está depositando fé também na integridade, no caráter dessa pessoa. O senhor imagina que isso tem se refletido nas casas legislativas ou há casos de corrupção também no segmento evangélico? Eu acho que onde há o ser humano é passível dele cometer erros. Então, no meu caso, eu faço parte de uma igreja onde eu sou avaliado pela minha conduta, independente de ser parlamentar ou não. Então, o meu histórico passou para as pessoas essa credibilidade. Agora, qualquer pessoa é passível de erro. Sendo ele religioso ou não sendo religioso, o ser humano é passível de falhas e de erro, sem dúvida alguma. Em qualquer profissão também. E na Comissão de Direitos Humanos, deputado, já aconteceu alguma situação de defender alguma minoria que acabou um projeto, não foi bem votado, foi barrado por questões doutrinárias? Não. Até porque eu acho que, infelizmente, ainda na Assembleia Legislativa, e não é exceção, é regra na Assembleia Legislativa, nas camas de vereadores, a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que não é uma das comissões disputadas. A comissão disputada é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos, e uma ou outra comissão temática, por causa de comissão de orçamento. A Comissão de Direitos Humanos trata de assuntos diversos. Nós temos feito todos os tipos de audiências, recebendo todos os tipos de demandas. Independentemente da orientação que tenha religiosa, sexual ou partidária, a Comissão de Direitos Humanos está para receber a todos. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que evoluir. A Assembleia Legislativa vai entender também, inclusive, o papel da Comissão de Direitos Humanos. E eu dou um exemplo. Quando o pastor Gilson fala sobre a corrupção, eu acho que é um processo que não está restrito a um segmento. E as pessoas também não votam pensando... Ninguém vota em alguém pensando que as pessoas vão se corromper. E eu acho que na Comissão de Direitos Humanos ela também não é vocalizada. O voto não é vocalizado. Eu não voto nesta ou naquela pessoa para ela ir para a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos é escolhida a partir de acordos partidários. Talvez por isso tenha acontecido o que aconteceu com o Feliciano. Houve um acordo partidário e o partido que tinha o direito a indicar aquele presidente indicou o deputado Feliciano. A meu ver, houve uma infelicidade pelas declarações anteriores e que, obviamente, vai confrontar... E que, na verdade, não tem nada a ver com a religião dele, né? É uma postura pessoal. Não, é uma postura pessoal. Eu acho que não é uma postura da sua igreja. Não é uma postura da sua igreja pública, publicamente assumida. É uma postura pessoal. E são declarações pessoais que não ajudam. Como se nós tivéssemos também, na Comissão de Direitos Humanos, declarações racistas, declarações homofóbicas. É óbvio que as pessoas esperam que a Comissão de Direitos Humanos tenha uma compreensão mais ampla da sociedade. Mas, havendo um comparativo, é como se nós elegêssemos alguém para a Comissão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que chegasse e dissesse, olha, nós não precisamos cumprir lei nenhuma, porque eu acho que as leis não foram feitas para serem cumpridas. A constitucionalidade não deve ser discutida. Obviamente que haveria um conflito de posições, pessoas e realidade. Então, eu acho que na Comissão de Direitos Humanos, nós temos buscado fazer com que pessoas, posições e realidade possam ser contempladas. Pastor, como que o senhor vê essa questão do Marco Feliciano? Prejudicou a imagem da igreja? Não, eu penso que não. Como foi disse, é uma questão dele, o pensamento dele. Algumas postagens que foram feitas no Twitter, interpretação teológica dele, nem todas as igrejas pensam desta forma. Penso que ele foi conduzido para a presidência da Comissão de Direitos Humanos de forma legítima. Também não era, até onde eu penso, não era uma comissão muito disputada. Outras comissões eram mais disputadas. E ele foi colocado nessa comissão. Então, ele está lá de uma forma legítima. Isso eu acho que não se questiona. Agora, existe um grupo, logicamente, que tem um direito, que se manifestou contra isso. É um direito que tem. O que eu lamento, de certa forma, é que o trabalho da Comissão de Direitos Humanos não se restringe somente a isso. Nós temos questões aí que precisam ser discutidas. A pauta precisa ser tocada adiante. A questão do infanticídio, que precisa ser discutida. A entrada dele é legítima. Mas, diante do posicionamento ideológico que ele tem, das frases que ele já pronunciou, o senhor acha que ele deveria sair para que a comissão caminhe melhor? Eu penso o seguinte, que foi uma colocação dele e que é uma questão de interpretação. Eu acho que ali não houve um posicionamento dele contra os negros. Até porque ele é filho de negro. Mas, uma interpretação quanto a um país que está na África. Aqui, na interpretação dele, a pobreza, enfim, tudo que existe. E, logicamente, houve um foco, uma importância, dado muito grande a este assunto. Mas, eu penso que a Comissão de Direitos Humanos não diz respeito somente a este grupo que está se manifestando. Tem outras coisas mais importantes e eu acredito que ele deve ter habilidade e condição para tocar adiante. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada. O plural de hoje termina aqui, mas você pode rever esses e outros programas na nossa página na internet. A UFPR TV também está nas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Neguim